Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou responder pra vocês uma tag que chama tag viagem Eu já respondi uma tag que chama amo viajar, amo viagem ou coisa assim Mas as perguntas são bem diferentes, essa daqui tem 11 perguntas E eu vou responder um pouco de tudo porque vocês sabem, né? Tô sempre pra lá e pra cá, viajando, tô mais fora de casa do que aqui Tô sempre por aí, né? Tô no aeroporto Em falar em viagem, vocês se lembram que ano passado eu fui pra Disney com a minha família No final do ano E a gente gravou uns episódios por lá pro canal da Disney Aqui no Brasil, eu vou deixar o nome do canal aqui pra vocês E não só o nome, o nome e o link vai estar aqui embaixo na descrição E o segundo episódio já está no ar Eu fiz um vídeo tag Disney e eu falei pra vocês que o primeiro episódio já estava no ar E hoje saiu o segundo episódio, ainda tem mais três pela frente Então corre, se inscreve lá no canal da Disney, da Disney Brasil Que vai rolar muita coisa legal Vocês podem conferir tudo que a gente fez por lá, como que ficou o vídeo A gente se divertiu muito, toda vez que a gente vai pra Disney é uma diversão, assim Eu adoro, sempre tem coisa nova, coisa diferente Bom, agora eu vou começar aqui com as perguntas Pergunta número um Você gosta de viajar? Nem preciso falar, né gente? Eu amo viajar, tô sempre pra lá e pra cá Mas não é só porque eu tenho que estar, é porque eu também gosto de viajar Gosto bastante É aquela coisa, eu amo viajar Tem hora que eu já falo, ai, quero viajar, quero viajar Eu vou Aí depois eu começo, ai, saudade de casa Porque dá saudade, né? Então voltar pra casa também é maravilhoso Mas eu gosto de viajar sim Segunda pergunta Suas viagens são a trabalho ou a lazer? Os dois Tá rolando bastante viagem a trabalho, assim A maioria Muitas das viagens são a lazer E quando a viagem é a trabalho Às vezes eu tento dar uma esticadinha na viagem Pra aproveitar um pouco também, sabe? Então, os dois Terceira pergunta Para quais lugares já viajou? Muitos lugares Só nos Estados Unidos eu já perdi as contas, ó Eu até tenho anotado alguns aqui Mas não todos Na Europa eu já fui pra Alemanha, né? Que foi agora Pra Suíça Pra França, né? Que eu fui pra Paris Então a Alemanha foi Berlim Paris Londres Na Inglaterra E na Suíça a gente visitou algumas cidades Köln Schaffhausen Zurich Fomos pra uma cidade que chama Flins Que é onde a gente foi nas montanhas Enfim Várias cidades lá na Suíça Eu já fui pra Jamaica Pro México Pras Bahamas Então eu já fui pra Cancun Nas Bahamas eu já fui em algumas ilhas Das Bahamas No México eu já fui em Cozumel também Jamaica eu não lembro o nome da cidade Só fui pra um lugar na Jamaica Já fui pra Argentina Quando a gente foi pra Buenos Aires Pra Austrália Na Austrália eu já fui pra Brisbane Cairns Pra Gold Coast Sunshine Coast Ah, tem outros lugares que eu fui lá Pra Sydney Tem algumas outras cidades próximas de Brisbane Que eu fui Mas eu não lembro o nome Pra Nova Zelândia Eu fui pra algumas cidades lá Que eu pulei de paraquedas De Bang & Jump Mas eu não lembro o nome das cidades Bom Dos Estados Unidos eu vou falar Vou tentar lembrar aqui Orlando, né Orlando, Disney Eu fui pra Miami Pra Nova York Pra Las Vegas Pra Los Angeles Uma vez a gente fez uma viagem De carro Na Califórnia Assim que a gente Fiz várias paradas Então a gente parou em várias praias da Califórnia Long Beach Muitas praias Eu não sei Minha mãe deve saber O nome da maioria dos lugares que a gente foi Mas a gente fez várias paradas Assim Tem algumas que a gente só passava Parava pra tirar uma foto Algumas a gente parou Dormiu uma noite E a gente foi indo Eu também já fui pra Reno Nos Estados Unidos Esquiar E aí no Brasil também tem um monte, né São Paulo Interior de São Paulo Eu já fui pra alguns lugares Pro Rio de Janeiro No Rio Eu fui no Rio Em Búzios Angra Paraty Trindade Arraial do Cabo Cabo Frio Aí eu já fui pra Bahia Pra Salvador Mas assim Eu não conheci nada da Bahia Porque eu só fui pro encontrinho Que teve lá Porto Alegre Santa Catarina Eu fui pra Florianópolis Pra Guarda do Imbaú Pra Campo Grande Fui pra Bonito Já fui pra Minas Gerais Pra algumas cidades Já fui pra BH Acho que é isso Se eu já estiver esquecendo alguma coisa Então já viajei bastante Já fui pra alguns lugares Já Mas ainda quero dar a volta ao mundo Adoro viajar Quarta pergunta Conte sobre a melhor viagem Que você já fez Gente, acho que a melhor viagem Que eu já fiz Foi quando eu fui pra Nova Zelândia Eu tava fazendo intercâmbio Na Austrália E a gente passou A gente fez uma viagem No período de férias De 15 dias Na Nova Zelândia E foi assim Maravilhoso Porque cada dia A gente fez uma coisa Tão diferente da outra A gente pôde buggy jump Pôde paraquedas Escalou Uma montanha de gelo Meu Não sei Não sei A gente fez tanta coisa Tanta coisa Conheceu tantos lugares Tantas paisagens incríveis Eu Tem várias viagens que eu amo Mas é que essa Eu era nova Eu tava sem minha família Tava com amigos Que eu fiz lá na viagem Porque eu não conhecia ninguém Do grupo que foi viajar E foi incrível A viagem Eu não conhecia ninguém Mas a gente fez amizade A viagem foi demais A gente conheceu um monte de gente Foi muito bom Então Acho que essa foi Uma das minhas viagens favoritas Mas a minha primeira viagem internacional Foi pra Disney Com a minha família Foi minha viagem de 15 anos E também Foi uma viagem incrível Porque Eu não conhecia a Disney ainda Então Tudo era novo Tudo era lindo E eu amo as coisas da Disney Então foi tudo muito mágico Então digamos que foi Essas duas São as minhas viagens favoritas Assim Mas tem muita viagem legal também Que eu fiz Muitas, muitas Quinta pergunta Agora fale sobre a pior viagem Olha Acho que a pior viagem É por coisa besta Mas Foi uma que eu fui com o Leandro Pra BH Era a trabalho dele Em São Paulo Era feriado Mas lá não era E ele tinha que fazer Uma entrega lá No prazo e tal E ele falou Meu, eu vou ter que ir de carro Vamos comigo Eu, ah, tá bom, né Vamos E aí a gente foi Tipo, de madrugada Na estrada Chegou lá Entregou o material Almoçamos e voltamos Então tipo, foi péssimo Porque a gente viajou Horas e horas de carro E não conhecemos Absolutamente nada Depois voltamos Viajamos mais horas E horas de carro E voltamos Então tipo, foi uma viagem péssima Porque a bunda ficou quadrada Sabe Eu não aguentava mais ficar um carro E eu tipo Não conheci nada Conheci um shopping Em um restaurante Sexta pergunta Relembro uma situação engraçada Que já passou em uma viagem Eu lembro quando a gente foi Com a minha família A gente fez Eu não lembro se a gente estava em Reno Acho que a gente estava em Reno Nos Estados Unidos Que estava nevando E foi a primeira vez Que a gente via neve Eu acho que foi a primeira vez Que a gente via neve A gente estava com o meu irmão também E assim Tudo coberto de neve Muita neve Muita neve E a gente, nossa, que lindo Que maravilhoso Vamos parar para tirar foto Aí a gente parou o carro Para tirar foto E a gente falou Na estrada, né E aí tinha muita neve Tipo, vamos lá no meio da neve Colocamos a câmera em cima do carro Para colocar no timer E falou A gente vai lá no meio E tira a foto da gente No meio da neve Tudo branco em volta Ia ficar lindo, né Aí a gente colocou a câmera no timer E fomos Quando a gente começou a entrar na neve A neve entrou até aqui Tipo, a gente afundava muito E a gente não tinha E a gente foi Tipo, achando a maior graça Cavando Tendo que, tipo, escalar a neve E a neve afundando A gente ficando toda afundada na neve E a gente achando a maior graça E aí depois a gente parou para pensar Você imagina que perigo Porque a gente não fazia noção Do que tinha embaixo Daquela neve Menos se tivesse uns cabos de eletricidade Se fosse um lago Enfim A gente só foi Depois que a gente parou para pensar no perigo Mas na hora foi muito engraçado Porque a gente começou a ir Daqui a pouco Viu A neve estava até aqui E a gente ria Mas, tipo, querendo ou não Perigoso, né E outra situação engraçada também Quando a gente A gente foi de Los Angeles Para Las Vegas de carro No deserto A gente Falei assim Meu Lindo Deserto Não sei o que Vamos tirar foto, né Mesma coisa A gente parou o carro no acostamento Colocou a câmera Em cima do carro No timer E foi a família toda lá tirar foto Acho que foi na mesma viagem E aí As pessoas passavam na estrada E ficavam olhando para a gente Meu Que loucos Do que eles estão tirando foto? Sério Todo mundo passava E às vezes as pessoas passavam Até com o carro mais devagar E ficavam olhando para a gente Assim Como se nós fossemos alienígenas Mas, enfim Essas foram duas situações engraçadas Já passou por alguma situação Perigosa em uma viagem? Uma vez que a gente fez Uma parada de navio Na Jamaica A gente fez várias paradas de navio E a gente parou na Jamaica A gente fez um negócio lá Que era, tipo Escalar a cachoeira Tá? Vendeu dentro do navio A gente Ah, legal, né? Vamos Aí a gente foi Aí era assim Você deixava as suas coisas num locker Colocava um sapatinho lá Que eles deram E ia Não tinha proteção nenhuma Não tinha cabo Para você se segurar Nada E aí ia um cara subindo A cachoeira E a gente subindo atrás Com as crianças Meus primos eram pequenos Na época ainda E a gente subindo o negócio E tipo Ninguém nem ia ir Se a gente estava escorregando Foi muito louco Assim Foi mega perigoso E aí fora isso O pessoal Ah, eu quero voltar Para o navio, né? Eu, minha mãe Minha irmã A gente queria conhecer Um shopping que tem lá Que falam que é tipo Um mini Taj Mahal A gente falou assim Ah, legal Vamos conhecer Ah, onde fica? E falaram Ah, fica nessa direção Segue reto Não sei o que Ah, lá na frente Vocês vão encontrar o shopping Só que ninguém mais queria ir Então meu pai Meu irmão Meus tios Eles voltaram Tudo para o navio E a gente falou Bom, vamos nós três, né? E a gente começou a ir Onde a gente estava No navio super movimentado E tal Conversando E não sei o que Daqui a pouco A gente foi ver Tipo, não tinha mais nada Em volta, sabe? Não tinha mais uma loja Nada Deserto Uma estradinha E a gente indo Num país desconhecido E beleza A gente indo Aí daqui a pouco A gente começou a ver Tipo, uns caras Na rua Beleza A gente continuou Daqui a pouco A gente começou a ver Uns caras fantasiados Mas não era tipo Fantasia de carnaval Era uma fantasia Muito diferente Muito estranha Sabe? Tipo, fantasia Com umas cabeças De... Não era uma cabeça de monstro Mas... Eu não sei explicar Mas era estranho Muito estranho E a gente indo, né? E tipo, daqui a pouco A gente viu muitos caras Muitos homens, assim E tipo, eles fantasiados E tal E eu falei A gente começou a falar Meu Aonde a gente tá indo? Tipo, não tinha mais ninguém Nenhum turista Não tinha mais uma loja Nada Nada Tipo, era só mato Uma estrada E uns caras no meio da estrada E a gente Três mulheres Tipo, andando Aí a gente falou Meu Vamos voltar Aí a gente voltou E ficou Meu Imagina que perigo Sei lá Porque se pegam a gente ali Tipo, num país desconhecido Ninguém nunca vai saber Pra onde a gente foi Sabe? Perigoso Tipo, assim como é perigoso Você andar em São Paulo Sozinho à noite É perigoso você andar Num lugar que você não sabe direito Né? E a gente indo Tipo Não sei se tipo Tava tendo alguma festa Enfim A gente só tava com medo De estar no meio De um monte de cara Num país desconhecido Tipo, num lugar deserto Sabe? Super perigoso Não deu nada errado A gente voltou pro navio E estamos aqui Oitava pergunta Qual é a viagem que você sonha fazer? Ai, tem tanto lugar que eu quero conhecer Eu não sei uma viagem específica Mas vários lugares Quero conhecer o Canadá Quero conhecer a Itália Nossa, eu acho que eu vou comer tanta besteira na Itália Então tem vários lugares que eu quero conhecer Não tem um específico Eu quero conhecer Dubai Acho que Dubai deve ser incrível Nossa, ano novo em Dubai Acho que seria a minha viagem dos sonhos Passar o ano novo em Dubai Mas tem muitos lugares que eu quero conhecer Acho que essa seria a dos sonhos Passar o ano novo em Dubai Maravilhoso Nona pergunta Você gosta mais de viagens para o campo, praia ou lugares mais urbanos? Campo Eu não sou muito fã de viagem pro campo A não ser, sei lá, que eu queira relaxar Tal Mas se não, eu prefiro viagem pra praia Gosto bastante de praia e tal Mas eu gosto, assim, de praia no verão Uma vez ou outra Final de ano e tal Não só final de ano Mas praia no verão E eu também gosto bastante de ir pra cidade urbana Então eu adoro Londres, Nova York Então cidades urbanas, assim, eu também gosto bastante Movimentada Conte-nos como você faz seus roteiros Agência de turismo ou por conta própria Quando eu fiz o intercâmbio foi por agência de turismo Pela STB Mas a maioria das outras viagens foram tudo por conta própria Ou quando é a trabalho A empresa que organiza a viagem Mas normalmente é tudo por conta própria E é muito assim Ah, eu quero ir pra tal lugar Aí eu fecho a passagem, o hotel e os dias O resto eu decido na hora Vou fazendo as coisas por lá E vai rolando, vai fluindo a viagem, sabe? Dou umas pesquisadas antes Tipo, restaurante, pontos turísticos e tudo mais Mas a maioria, tipo, nada muito agendadinho Tudo certinho, dias específicos Tem que rolar Minha mãe organiza muito bem a viagem E décima primeira pergunta Você viaja com amigos, familiares ou sozinha? Já fiz os três Já viajei com a família muitas vezes Muitas vezes e recentemente, né? Pra Disney Já viajei com os amigos Com o Lu, pra fora Com os amigos também pra Las Vegas Pra Orlando Pra vários lugares Já viajei com os amigos aqui pelo Brasil também Viagem de ano novo, de carnaval E já viajei sozinha Mas viajar sozinha foi só pra Austrália Que eu fiz intercâmbio E lá eu viajei pra Cairns também E pra Nova Zelândia Que eu viajei sozinha O resto tinha alguém, assim Ou a Nina Namorado Família toda Enfim Mas já viajei dos três modos E é isso Acabou Respondo de todas as perguntas Não esqueçam de conferir o segundo episódio Que a gente gravou lá na Disney Vou deixar o link aqui embaixo Até os próximos vídeos Um beijo Tchau